Olha eleições 2024, o Chapecó já recebeu as 550 urnas eletrônicas que serão usadas no pleito deste ano. Pode rodar. Os equipamentos ficarão armazenados no cartório eleitoral e vão passar por uma fase de testes nos próximos dias para que possam ser preparados com os dados oficiais dos candidatos. Então, a urna vai para o local de votação somente na véspera da eleição, no dia 5 de outubro. Mas aqui a gente vai ter todo o procedimento de configuração dela, a preparação, os testes, para que no dia da eleição ela esteja funcionando em plenas condições. E algumas funções, como presidente de mesa, a gente tem um treinamento. Inclusive tem um treinamento prático que a gente faz, que vai ser lá em setembro, na primeira quinzena de setembro, onde os mesários vão vir aqui também e vão fazer o treinamento, vão ter o contato com a urna e fazer um simulado do dia do trabalho na eleição. As urnas eletrônicas são do modelo mais novo disponibilizado, o chamado UE 2022. O processador mais potente e o mecanismo de criptografia irão garantir uma votação mais ágil e segura. Além disso, outra novidade no pleito municipal deste ano é que o eleitor poderá votar utilizando apenas o número do CPF. O eleitor, nas eleições anteriores, ele chegava com seu documento oficial com foto, o mesário identificava o eleitor no caderno de votação e aí ali tinha o número do título que ele tinha que digitar para habilitar o eleitor. Agora ele pode, tanto o número do título como o número do CPF, a urna vai estar preparada para habilitar o eleitor com essas duas identidades. Quanto aos mesários, a fase agora é de convocação, mas os interessados em trabalhar nas eleições ainda podem se voluntariar. A gente sempre tem algum mesário que não pode exercer a função ou por algum problema de saúde ou algum impedimento legal. Então, até a véspera da eleição, a gente vai compondo mesários com os voluntários que estão inscritos. As eleições municipais para prefeito, vice e vereador ocorrem no dia 6 de outubro em todo o país. Para votar, é preciso de um documento oficial com foto.